E quem é ele? Bom, ele é um cantor famoso e está ensaiando alguns números porque vai fazer a sua estreia aqui no hotel. Que coincidência. Eu escutei esse disco na casa de praia com o ex-davê em momentos inesquecíveis pra mim. E por falar nele, ele está aqui, está no bar bebendo. E acho que quer falar com você porque me perguntou se você já tinha descido. Pois eu não vou lá. Olha, eu queria te apresentar o cantor. Porque agora eu sou um garçom de categoria e até falo com os cantores. Eu queria te apresentar. É bom conhecer alguém famoso. Claro. Não. Eu o conheço em outra oportunidade, outro dia. Se o Luiz Davi está lá e o que quer é falar comigo ou me ver, não vou lhe dar esse gostinho. Que continue bebendo sozinho no bar. Eu o conheço em outra oportunidade, outro dia. Ou você não ia me dar o melhor do meu. Ou seja, talvez não foi suficiente. Ou seja, que você nunca atende ou nunca atende. Ou seja, você que sempre foi assim. Não sei, não quero nem pensar Que tu fingias ao besarnos Que quando eu te amava Tu não sentias nada Que este tempo nosso Ha sido em vano Já sei, tu dices ser de nadie Que estar comigo não te oblido Se já estás decidida E não queda saída Dime, amor, que erro eu cometido Se eu sempre pedi O melhor de mim E hoje voilaste a minha vida Hacendome uma herida Que não merecí E eu sempre pedi O melhor de mim E tanto foi suficiente E que tu nunca o atentes Sabes que sempre foi assim E eles sabem Que a Cassandra Praticamente está sem defesa À mercê da acusação Ah Esse acidente provocou uma desgraça dupla Roberto O que? Me opere Me faça caminhar Mas, mãe, Rick Você está louco? Acha que se eu pudesse Já não teria feito É que Não existe pelo menos Uma única possibilidade? Tem Não sei Uma em um milhão Ótimo Eu quero tentar Mas, mãe, Rick É muito arriscado Está bem Eu assumo Assumo Essa responsabilidade Você faria Man, Rick Escute Aqui não se trata Só de fracassar ou não Trata-se Da sua vida Não me importa Arriscar minha vida Mas, mãe, Rick Compreenda, por favor Escute, Roberto Estou aqui Nesta cadeira De rodas Inútil Nem ao menos Posso defender A Cassandra Então, não me importa Viver Talvez Eu seja Esse Um em um milhão Irmão Mas, Rick Me opere Mas, Rick Você está pedindo Quase um milagre Estou pedindo Uma oportunidade Você faz Você faz Eu vim a mando Do Sr. Randu Que pediu-lhe Que, por favor Se retire do salão Ah, é? E eu posso saber por quê? É porque Este salão Está sendo usado Somente para o ensaio Do novo cantor Bem, na verdade Todos os salões Estão fechados Não estão abertos Ao público Só mais tarde Tá Mas eu já fui servido Aqui antes Sim, claro O Sr. é uma pessoa Conhecida Frequentador do hotel Simão Simão, poderia fazer A gentileza De dizer a Cassandra Que Que estou aqui E quero vê-la Eu sinto muito Eu sinto muito, Sr., mas Simão Por favor Vá falar com ela Diga que estou aqui E que preciso vê-la Por favor Ela sabe, Sr. Contreras Sim E não quer me ver, não é? Não Muito bem Pois então Diga àquele estúpido cigano Que eu já vou Mas eu já vou Porque tenho vontade E quanto a ela Diga a ela, por favor Que não continue fugindo Que não se esconda de mim Por favor Sim, Sr. Obrigado Você gosta? O vestido aqui me deixa um pouco Não sei Tem muitas florzinhas Eu Queria que fosse mais simples Mas Não se preocupe, Lília Rosa Todas as noivas Ficam muito lindas Além disso Seu enfeite É a sua ilusão Se sorrir Seus olhos Se enchem de felicidade Ninguém vai prestar atenção Estarei olhando Para o Glinka Que vai estar me esperando No altar Com certeza Vou ficar muito nervosa Eu Eu também estava muito nervosa E também sorria Para o homem Pelo qual supostamente Estava apaixonada Depois Depois Virou uma história Tão feia Tão horrível Mas não ligue para mim Você vai ser muito feliz Porque o Glinka O Glinka é um homem tão bom Saudável De bons sentimentos E te ama E vai te fazer feliz E nunca Nunca vai fazer você sofrer Tenho certeza Que vou ser muito feliz com ele Sim Tomara Tomara que todos os seus sonhos E as suas esperanças Se tornem realidade E que seja muito feliz Desejo isso a você Com toda a minha alma Espero que Não te persiga A fatalidade Como fez comigo Eu te desejo Toda a felicidade Do mundo Lilia Rosa Ai, Ofélia Que alegria Me dá ver você Tão contente Com o casamento De sua filha Fico muito contente De verdade De verdade mesmo Ai, Gêmea E tudo isso eu devo a você Não seja tão boba Tudo isso era seu Você tinha perdido E recuperou E sabe de uma coisa? Além do direito Que tem de ser feliz Você o merece Eu sempre fico pensando Que Que você é que deveria Por favor Por favor, Ofélia Não torne a dizer isso Certo? Não torne a dizer isso E além disso Já não faz nem sentido O seu casamento Com o Roberto Foi refeito Você transformou Um novo lar Enfim As coisas são Estão como devem estar Não acredite Não acredite, Gêmea As coisas não são como você pensa Por que, Ofélia? Bom, é porque Acontece que Que o Roberto e eu Nos tratamos como Como amigos Como amigos, Ofélia? É, sim Não como Como marido e mulher Ora Mas Mas como? Por que? Diga, por que? Por que? Eu vim pra felicitar a Lília Rosa E cumprimentar você Bem, infelizmente O sucesso Não fez com que se esquecesse de mim Sucesso? Ah, já sei Já sei, com certeza Você leu os jornais Te elogiaram muito E prevêem pra você Uma grande carreira Como cantora É Mas isso não tem A menor importância pra mim Eu não fiz isso com esse fim Não fiz isso com o fim De conseguir a fama Foi o que imaginei O Luiz Davi Estava lá E ele me viu E se perturbou Esse prêmio Foi muito maior pra mim Do que os aplausos Ou Os comentários da imprensa Na verdade Você chegou A odiá-lo Ou continua se enganando Se estou me enganando Estou fazendo isso perfeitamente Porque cheguei ao ponto De acreditar E até de sentir E ainda nem chegou O dia do julgamento Onde com certeza Ele vai tentar prejudicá-la O máximo possível Mais do que ele já me prejudicou Eu não acredito Cassandra Eu tenho uma coisa boa pra te contar O que? Talvez Eu possa estar nesse julgamento E talvez seja eu quem a defenda É É verdade, Mãe Rick Bem, vou tentar Mas estou completamente seguro Peça a Deus Peça a Ele Peça que Que eu Que eu possa estar lá Defendendo você É verdade Mas de que forma? Como? Eu não quero Falar sobre isso com você Anda, fala Não, não Conta, conta Eu quero saber É que ainda não está decidido Entende? Conta Parece que o Roberto Vai me operar É mesmo? E Você pode segurar Acho que sim Claro, eu preciso de tempo Porque é uma operação delicada Complicada E eu tenho um período de recuperação Ah, aí está o doutor Alice Boa tarde Boa tarde Como vai, senhora Contreiras Bem, obrigada Como está, colega? Bem, obrigado, por favor Sente-se Obrigado Fico contente por encontrá-la aqui Porque tem notícias frescas É? Sobe de alguma coisa nova? Sim, já foi marcada a data Para o início do julgamento Quando? No dia 10 do próximo mês Começará Você é a culpada De tudo o que ela fez Você é a culpada Luiz Davi Você está bêbado? Você nos separou, mamãe Você levantou um muro de incompreensão E de ódio entre nós dois Apesar de nos amarmos Vejam só Olha como está Você não tem vergonha? Apesar de tudo, mamãe Apesar de tudo Entre ela e eu Existia o amor Existia o perdão Até esse ponto Levou a sua paixão por essa mulher Você nunca tinha feito isso antes Eu vou lá para vê-la Ou melhor Tentar Vê-la Claro que o pretexto é Beber Além disso, ajuda 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 aqui mesmo Ajuda a esquecer Não chegue perto do meu rosto E você nem devia se apresentar diante de mim Nessas condições É uma falta de respeito Ah, é uma falta de respeito Ao Inacinho você permitia Claro, ele fazia por diversão, não é? Não diga uma só palavra ofensiva contra o seu irmão Nenhuma, Luiz Davi Eu não permito Não me permite, claro Temos que respeitar sua santa memória, não é? Mas a Cassandra Quanto mais se denigre a Cassandra Melhor Me diga uma coisa, mamãe Quantos anos mais vão acrescentar a sua sentença Por estar cantando naquele lugar, hein? E você sabe de uma coisa? Ela faz isso Por mim Por mim Para me causar ciúme Eu sei Para me fazer ciúme E o pior de tudo O pior de tudo É que ela consegue Melhor, Davi, chega Já chega desta cena Agradeço se for se deitar imediatamente Certamente Mas ela não sabe de uma coisa Ela nem suspeita de uma coisa E você também não, mamãe Do que está falando? Falta o julgamento E no julgamento Vão surgir muitas coisas, mamãe Muitas coisas Você vai ver Você vai ver Luiz Davi, venha cá Você vai ver Luiz Davi Dona Hermínia, deixa Ele está muito bêbado É melhor que ele vá tomar um banho Mas o que será que ele quis dizer? Você ouviu? Do julgamento? Eu fico mesmo muito preocupada Com o que ele possa fazer Nesse julgamento Principalmente neste momento Será capaz de defender Essa criminosa Em vez de acusá-la? Por favor, sente-se Bebe alguma coisa? Não, obrigado Queria comunicar-lhe Que a data da audiência Já foi marcada É, eu já sei É, falta muito pouco Mas você sabe Se a defesa está preparada? Isso, devo dizer É assunto De meus advogados Ah, você fala De seus advogados O Dr. Alonso Já não conta Está inválido E o Dr. Alice Francamente Não é um colega muito brilhante Em assuntos de criminologia E além disso Nem ao menos tem a convicção De sua inocência Saiba Que vou me defender A senhora? Ah Me dá muita pena Desde já Posso dizer Que o seu caso Está praticamente julgado A senhora Será declarada culpada E condenada A uma pena De 30 anos Isso é o que Vão tentar conseguir As pessoas Que o senhor Representa Sabe Antes era diferente Me importava muito pouco Se seria julgado Ou não Havia muito pouca diferença Para mim Entre a liberdade E a prisão Mas agora É diferente Nem que seja Para não dar o prazer As pessoas Que me acusam E para que Luiz Davi Não se sinta satisfeito E me ver Trancada numa cela Por todos os anos De juventude Que me restam Não penso Em cruzar os braços Vou me defender Doutor Oliveira Eu vou me defender Roberto O que houve? Quero falar seriamente com você Diga Você tem 15 dias Para fazer com que eu volte a caminhar Quero que me opere amanhã mesmo Mas Manrique Entenda Isso não é assim Tem que ser assim Porque esse advogado Alice Não vai fazer nada Mesmo que queira Não vai poder Porque ele não sente o caso Não está apaixonado Pela defesa Eu sou o único Que pode salvá-la Olha Eu entendo perfeitamente É que eu não posso perder mais tempo Por favor Me escute Não podemos perder nem mais um dia Portanto prepare-se Para me operar imediatamente Não vou permitir Que você me arraste em sua loucura Nem como médico Nem como irmão Eu vou ceder ao que você me pede Você me prometeu Que iria fazer Eu não prometi nada Simplesmente disse Que havia uma pequena possibilidade Mas Temos que pensar cuidadosamente Manrique É um risco muito grande Trata-se da sua vida Sim É a minha vida E eu disponho da minha vida Não é justo Que se arrisque dessa maneira E para que viver Se não posso defender a Cassandra Mas você só pensa na Cassandra Você não pensa nas outras pessoas Que também o amam Por exemplo Na mamãe Manrique Por favor Manrique Me escute Já imaginou Como a mamãe Sofreria Se você morresse inutilmente Nessa mesa de operações E pela minha mão Está bem Você é o responsável Por estar inválido Você tem o dever moral De fazer o possível Para que eu volte a caminhar Jamais pensei Que pudesse ouvir De seus lábios Essas palavras Manrique Eu sei Eu reconheço Que fui o culpado Desse acidente Mas você sabe muito bem Que eu terei preferido Um milhão de vezes Que eu morresse A ver você sentado Nessa cadeira Me perdoe Me perdoe Eu não sei o que estou dizendo É que não sei É A impotência O desespero De não poder estar Nesse julgamento Defendendo a Cassandra É que Olha Roberto Me escute Na verdade É que se eu não estiver lá Para defendê-la Eles vão condená-la Com certeza Ela vai ser condenada A trinta anos De cadeia Meu irmão E essa menina Com sua juventude Com sua inocência Com Ela vai ser destruída Física e moralmente E vai sair de lá Velha Eu não quero Meu Deus Que se cometa Essa injustiça Com essa menina Marrique Marrique Não sei Por que você Sempre fala De injustiça Você sabe Muito bem Que no final A verdade Sempre aparece Não Neste caso Roberto Há Há muitas coisas Pelo caminho Há muitas evidências De culpabilidade Existe A pressão terrível E a maldade Dessa família Da senhora Hermínia Rocha E Roberto Você pode Opere-me Por favor Eu imploro Eu Por favor Não fique assim Fique tranquila Olha Você vai ver Você vai ver Que vamos solucionar isso Quem filha Quem Se em casa Já tentamos tudo Não se preocupe Eu Eu vou falar com a mãe Eu vou falar com a mãe Vai mesmo Filha Você não sabe Como eu lhe agradeço Porque Você é a única Que pode fazer alguma coisa Por ele Eu Estou tão preocupada Com meu filho Não se preocupe Eu já vou pra lá E converso bastante com ele Eu prometo Está bem Filha Está bem Pelo menos Eu tenho esse consolo Você vai já pra lá Não vai? Mas é claro Eu vir Com licença Sim Com licença Você imagina Filha Tudo isso Com o casamento Da Lilia Rosa Percebe como eu tenho a cabeça Você vai lá Não vai? Não 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 Elvira Seria Seria criar uma situação difícil E Não É melhor eu não ir Por favor Me desculpe junto aos noivos Está bem? E diga a eles Que eu lhes desejo Toda felicidade Eu direi A propósito Elvira Há uma coisa Que Que Ofélia me disse Quando ela veio me trazer O convite do casamento E é sobre isso Que eu quero falar com você Sim Filho O que é? Elvira Você sabe Tudo o que eu sacrifiquei Para que o Roberto Pudesse formar Um Um casamento Feliz e normal Com a Ofélia Porque de outra forma Seria como uma coisa Falsa Bem como uma história Falsa Que faria a infelicidade Dos dois O que refletiria Em Lilia Rosa Mas então A Ofélia veio E me disse uma coisa Que eu não pude compreender Ela me contou Que seu relacionamento Com o Roberto É como de uma amiga E não foi isso O que eu pedi a ele Não foi isso O que eu pedi ao Roberto E nem isso Que ele me prometeu Porque o que eu desejo É que eles tenham um verdadeiro lado Eu já sei Querida Mas Apesar da boa vontade Do meu filho Há uma distância Entre os dois E ela nota Sim Eu viro Você é a Ofélia Que não quer Que as coisas Sejam como antes Filha É que Eu acho que Ela pensa que no fundo Você E ele continuam apaixonados Que ele ama você De verdade Bom, Elvira Olha, por favor Você tem que dar um jeito nisso A Ofélia Mais do que ninguém Merece o amor do Roberto Ela deve ocupar na vida dele O lugar que é dela Com todos os direitos Por favor, Elvira Por favor, eu te peço Fale com ele Aconselho Sim Sim Eu vou falar Obrigada Existem coisas muito graves Muito graves Que você não sabe E que eu não posso lhe dizer Até logo Ai, Roberto Que coisa tão bonita A casa está tão cheia de flores Está tudo tão lindo Está contente? Muito Muito, muito Fico feliz Ai, meu Deus Bom, eu tenho que ir lá Me vestir Não, eu já estou vestida Mas tenho que pôr a peruca E me pintar um pouquinho Com licença Ah, meu filho Eu fico tão feliz Por ver o tão carinhoso Com a Ofélia Eu estive falando Com a Gema Sobre vocês dois Ela sabe o que acontece E disse que era muito triste Que ela tivesse se sacrificado Para que as coisas Ficassem como estão Isso não vai continuar Sendo assim, mamãe Eu vou dar a Ofélia Tudo No resto de vida Que ela tem Ela voltará A ser minha mulher Como antes Para quem estou me enfeitando Já não é para chamar a atenção dele É sim Claro que é Em outro sentido Quero que me ache bonita Desejável Que não perca o interesse Que sente por mim Para que eu não possa Oferecer a ele Minha pele suave Meu sorriso Que tento Que seja conquistador Um olhar de meus olhos Tão cuidadosamente maquiados É para atormentá-lo É como se lhe dissesse Olha Olha tudo o que eu sou E que você adora Poderia ser seu Mas não é Será de outro Só para que você sofra essa dor Vai ser de outro Mas de quem? De quem? Ainda falta muito, Xaborina Ai, grande Deus Como você está linda É que roupa tão elegante Você acha, vovó? Isto... Isto está muito... Muito aberto, não é? Mas combina com a minha nova vida Você pensa em conquistar A todos que te olharem E causar raiva A uma certa pessoa Conheço suas intenções Eu não tento esconder Minhas intenções, vovó Ultimamente me dedico a isso Mas... Mas você ainda não terminou De se arrumar, vovó Vamos Não podemos chegar tarde Vamos logo Grande Deus Mas eu não quero perder nada Desse casamento Mas eu ando depressa Eu não tenho mais por que pensar Em ferver o sangue De ninguém Por ciúme Sabe... Eu me distraí Vendo o ensaio Do novo cantor O tal Que foi contratado Pelo randu Ele canta Como os anjos E ele é tão bonito Que eu gostaria De ter 30 anos menos Para ver se o chamore Me namorava E é bonito E tem um charme Princesa Que Deus o abençoe E andar Andar na moda Como se costuma dizer O Tomás vai me apresentar Bem Enquanto você se apronta Eu vou aproveitar Para conhecê-lo Não Não fuja de mim Por favor Não fuja de mim Me deixe Luiz Davi Por que? Por que sempre que me vê Você tenta fugir de mim E por que você Sempre me persegue Sabe muito bem A razão Cassandra Será que tenho que repetir Eu te amo E eu tenho que repetir Para você Eu te odeio Ah é? Eu não acredito Já esqueceu A última vez que nos vimos Já esqueceu Com que força Eu bati em você E você Esqueceu a paixão Com que eu te beijei De que valem os beijos roubados à força Mesmo assim Foram divinos Nem tente fazer isso Não faça isso de novo Porque eu não sei do que seria capaz Cassandra, por favor Cassandra, por favor Não vai me beijar nunca mais Ouviu? Nunca mais Não diga nunca Desta água Não beberei Eu preferiria morrer de sede Mesmo havendo amor Amor em minha boca Puro Uma fonte de amor Que nunca vai secar Para você Essa fonte Se transformou em veneno Em minha alma E no entanto Era puro Cassandra Era puro Era doce como o mel Para mim Não foi doce Me encheu de amargura E Não sei Até Até penso que Não vou poder nunca mais Apreciar os beijos De outra pessoa A doçura dos beijos De outro homem Sua boca Nunca vai receber os beijos De outro homem Que não seja eu Por isso é que quer Que me condenem A trinta anos de prisão Nem na cadeia Nem fora dela Jamais Será beijada Por outro homem Que não seja eu Apesar de tudo Que você diga O único homem Que vai poder beijar Serei eu Está enganado Luiz Davi Contreiras Existirão outros beijos E haverá outro amor Isso é mentira Vou procurar outro homem Para me apaixonar E Especificamente Para me vingar de você Procurar outro homem Apaixonar-se por um homem assim Friamente por vingança É Você não pode fazer isso Pois juro que vou fazer Você não pode fazer isso Comigo É por você Exatamente Que vou fazer Para me livrar de você Para me vingar de você De onde você tirou Essa ideia maluca Diga De você mesmo De mim É Você disse que não suportaria Que eu amasse de novo Que eu pudesse sentir De novo as carícias De outro homem Os beijos de outro homem E você vai ter que suportá-los Cale-se Cassandra Cale-se Eu vou conseguir me vingar de você Mesmo que seja muito pouco Diante de tudo o que me fez sofrer Você ficou louca Cassandra Você ficou louca Por você mesma Por sua própria integridade de mulher Não pode fazer uma coisa semelhante Cassandra Por que Que tem isso de mal É absurdo Cassandra É imoral Ficar com outro homem Só para me causar ciúme Para me causar ciúme Eu não quero Eu não quero seus ciúmes Eu quero ver você sofrer Além disso Eu não quero pegar qualquer um Vou procurar um homem Que mereça minha admiração E o meu carinho Um homem a quem Eu verdadeiramente posso amar Bom Então Pensa em me substituir Exatamente Penso substituir você E meu coração Amar Tornar a amar Amar talvez Mais do que amei você Olha Randu Eu tenho que ir Já está ficando um pouco tarde Ele está incomodando Princesa Para que veio aqui Este é um lugar público E desde que eu me comporte corretamente Nem mesmo você Que é o dono Pode me expulsar E pode ficar sabendo Que penso vir Quantas vezes eu quiser Entendeu? Cassandra A Dorinda saiu pelos fundos Está nos esperando Vamos? Sim, sim Vamos Que tal? Já está tudo pronto? Sim Está tudo pronto? Está? Mas eu nem acredito A minha filha Ela parece Parece uma bonequinha Ela está linda Ela é uma bonequinha mesmo E como é que eu estou? Ai, parece um maço de cinema E aí, eu estou bem? O que você está fazendo aqui? Por que não foi para a igreja ainda? Eu só queria saber se estou bem Não, não Corre, vai Você tem que estar lá Esperando pela noiva Simão e Marcelino Vão com ele Me faça Sim, sim Amigo, ela bate também Não pode Pode me ajudar A pôr o chapéu? Que é vovó Vamos colocar isso aqui Vamos ver Isso, vamos colocar na cabeça Isso, é isso Prenda bem direitinho Assim, mais para trás Para que o vento não carregue Ai, mas rapidinho Anda logo, por favor Não precisa ficar nervosa Temos tempo Calma Não sei, sabe Eu acho que é pior Do que quando nos casamos Mas sabe que ficou muito bem? Ai, meu Deus Eu estou muito nervosa Bom, se já está tudo pronto Podemos ir, não é? Eu vou buscar a Lilia Rosa Certo, eu vou buscá-la Não se preocupe Isso, mamãe Calma Roberto, a sua filha Não se preocupe Quando você vir a nossa filha Ai, parece mentira Que ela já Ela vai se casar Ai, já conheço Não vai começar a chorar, está bem? Tá Calma, calma, calma Calma Ai Bom, está tudo pronto Quem é? Posso entrar? Claro que sim, Tomás Mas o que aconteceu, meu amor? Vamos entrando Olha, eu pensei que você tivesse ido direto para a igreja Sim, sim Eu fui para lá Fui levar a Cassandra e a Dorinda E aí eu voltei para buscar vocês, Ofélia O Randu me emprestou o carro dele Ah, então você veio com aquele carrão Imagina só Mas foi bom O que houve, Ofélia? Tomás Ofélia Ofélia É verdade o que todos diziam Mas está lindíssima Tomás Mas o que foi? O que foi, Ofélia? Outra tontura Tomás Ela parece uma boneca, não parece? Claro Parece E eu vou ser o pai mais orgulhoso do mundo O que é, Ofélia? Tomás Eu não vejo nada Eu não vejo nada